Pessoal, vamos falar sobre o caso da Mariana Ferrer, que foi um caso que estava bastante na mídia, muita discussão, muito polarizado esse caso, e que a justiça chegou à conclusão de que não havia evidências para condenar o André Camargo de Aranha e liberou o cara encerrando esse assunto. Essa notícia foi sugerida por essa pauta custou 99 satoshis e pelo Carlos. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse caso da Mariana Ferrer, eu não posso falar a palavra, o verbo que o André está sendo acusado, ou foi acusado no passado de ter feito, porque o YouTube limitaria o vídeo. Então eu vou usar, vou falar sem falar essa palavra aqui. Mas o fato é que a Mariana Ferrer estava numa festa, uma festa muito chique, com um monte de gente, em determinado momento, ela subiu para um quarto com o André Camargo Aranha, eles fizeram sexo, e depois disso se separaram e coisa e tal, ela foi para outro lugar, foi não sei aonde, depois chegou em casa e no dia seguinte disse que tinha sido estuprada. E o André e a Mariana, ou seja, o fato que eles fizeram sexo, isso está estabelecido. Por exemplo, uma prova que ela apresentou é que ele teria presença de sêmen e coisa e tal, mas esse tipo de coisa, como vocês sabem, sexo não é ilegal, os dois são maiores de idade, então sexo não é uma coisa ilegal, o que é ilegal é o sexo sem consentimento. Então o difícil de provar nesse caso, principalmente porque as imagens mostram eles indo para o quarto sem ninguém forçar ninguém, sem ninguém ser agredido ou coisa do gênero, ameaçado e coisa e tal, a posição do André é que eles fizeram sexo de forma consensual. E as evidências que a Mariana apresentou foram realmente muito leves. Lembra, para configurar este crime, você precisa configurar a falta de consentimento. Existem algumas maneiras de configurar isso que são bastante simples. O primeiro é pela idade, menores de 14 anos presume-se que não são capazes de consentirem. Então se você fez sexo com o menor de 14 anos, meu amigo, não importa em que situação, se a pessoa falou sim, se topou, se disse ok, se assinou um contrato dizendo que estava ok, nada disso importa, é menor de 14 anos, pela lei brasileira, é crime com vulneráveis. Então, no final das contas, essa é uma situação. Outra situação é se a pessoa está bêbada, está fora de si e coisa e tal, que também configura eventualmente vulnerabilidade. Vulnerabilidade é justamente quando a pessoa não tem capacidade de consentir. Se a pessoa está bêbada, ela não tem capacidade de consentir. Como é que eles descartaram essa possibilidade? Porque ela estava se comportando de forma normal. Você vê ela andando na festa, com salto alto, andando uma distância significativa. Uma pessoa que está bêbada, que está realmente muito ruim, não teria essa capacidade de andar esse período todo. E no final das contas, ficou muito frágil a acusação dela. Ela não conseguiu levantar nenhuma prova contra o André. Isso quer dizer que certamente não houve o crime que ela está supondo que teria havido? Não, não quer dizer isso. Pode ter havido de fato. Essa é a questão da justiça. A justiça nunca será perfeita. É impossível a justiça ser perfeita. O fato é, você não pode abrir mão na necessidade de provas para definir um caso. Qualquer caso que você assuma aquele caso, por exemplo, muita gente fala assim, ah não, mas nesse caso, no caso desse crime, a palavra da vítima deve ser suficiente para a coisa. Mas e se eu falar para você, então, olha só, você fez isso comigo ontem. Basta a palavra da vítima? Então você pode ir para a cadeia, por favor, automaticamente. Não precisa de prova, basta a palavra da vítima. A situação não é essa. A coisa é complicada. Tem outros elementos envolvidos. Você pode falar assim, ah, mas nenhuma mulher vai querer denunciar um crime falsamente porque isso fica muito feio para ela também. E é verdade. Mas as mulheres têm motivações para fazer, para denunciar esse tipo de crime, mesmo que o crime não tenha acontecido. Vingança contra ex-namorado, vingança contra um ficante que depois elas se arrependeram. Enfim, tem um monte de situação, tentativa de distorção. Tem um monte de situação que pode ser interessante, sim, esse tipo de denúncia. Isso é uma coisa complicada. Veja, é o que eu falo para vocês. Se você não quer ter nenhum risco de ser acusado desse tipo de coisa, o melhor é não sair com mulher nenhuma se ela tiver bebido. Porque qualquer grau de bebedeira pode configurar realmente um problema. Agora, na prática, a pessoa tem que demonstrar que estava realmente muito bêbada. E isso ela não conseguiu. Ela conversou com amigos, tem gravações dela, mandando mensagem, coisa e tal, indicando que ela estava normal. Isso é normal. Muita gente bebe um pouquinho. Se você beber um pouquinho, você continua normal. Não tem nenhuma perda de faculdade mental. Mas é aquele negócio. Isso quer dizer que, no seu caso, vai ser assim também? Porque se você saiu como mulher, ela tinha bebido, mas não estava completamente bêbada. E aí vocês fizeram sexo. E aí depois ela te acusou desse crime. Isso significa que você está safo? Que você não vai ter problema? Não, meu amigo. Vai depender das provas. Provas são fundamentais. Se ela conseguir provar que ela estava muito mal, se você não tiver nenhuma prova de que ela estava bem, que ela estava consciente, a coisa pode ser complicada mesmo. E da última vez que eu falei sobre esse tipo de coisa, muita gente comenta nos comentários assim, não, então a partir de agora eu vou sair com a mulher, eu vou exigir que ela assine um contrato, não sei o que ela... Meu amigo, não, cara. Se ela estiver bêbada, ela assinou o contrato, ela vai falar, olha só, estava bêbada quando assinei o contrato. O contrato não vale nada. Não serve. Não, esquece esse papo de assinar contrato antes. Isso não existe. O negócio é, sempre tem um risco, mas você tem que fazer a coisa certa. Se realmente você ver que a mulher está ali no limite, você não sabe se ela está bem, se ela está mal, é melhor não fazer nada. Deixa quieto. Se ela estiver super bem, se você percebe que ela está bem, tomou uma cervejinha, mas ela está totalmente ligada, totalmente atenta, não está com sono, não está com coisa, aí é outra história. Você está sempre se arriscando, mas nesse caso é um risco menor. E escrever contrato, assinar contrato, esquece, não tem isso. Não tem chance. Infelizmente. Talvez a melhor alternativa seja o lugar que tem câmera, filmar tudo com câmera para você poder mostrar. Foi assim que, por exemplo, o Neymar se safou da dele. Ele tinha um monte de gravação, um monte de coisa gravada, de forma que ficou claro o que estava acontecendo, que não teve esse tipo de coisa. É uma possibilidade. Enfim, o caso dela é realmente um caso muito triste, eu fico chateado por ela, mas o fato é que se você olhar as provas ali, não tinha realmente como provar que aconteceu o que aconteceu. Isso, de novo, isso não quer dizer que não tenha acontecido. Isso quer dizer que a justiça, o melhor que a justiça pode fazer, é isso, é liberar o cara. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.